Música Olá, nação rubro-negra! Chegou aquele momento em que você para tudo pra acompanhar o seu clube do coração. Pois é, a TV Flá tá no ar e eu tô aqui no Ninho do Urubu. E olha, não teve moleza pros meninos do time profissional não, hein? O novo comandante Jorginho já chegou com tudo. Haja fôlego! Você vai ver no programa de hoje que também tem calçada da fama, um Flamília muito especial com os irmãos Machado e o resto é surpresa. E eu te convido pra ficar aqui junto comigo. Um ânimo a mais! O zagueiro Renato Santos conversou com a TV Flá e diz estar motivado com a chegada do novo técnico Jorginho. Tu dá um ânimo, renova as minhas forças pra conseguir o seu espaço e isso começa desde os treinamentos. Treinamentos intensos! Você vai ver como foi a primeira semana de trabalhos do novo comandante Jorginho com o time profissional e sua estreia na Taça Rio. Flamília! Uma família que esbanja talento e unida pelo basquete rubro-negro. Duda, Ricardo e Marcelinho Machado. Calçada da fama! Ex-técnico do basquete profissional do Flamengo e agora coordenador das categorias de base, Chupeta se emocionou ao relembrar seus diversos títulos. Ainda mais sendo a calçada da fama, hoje quem visita o Flamengo é pela Paulo, Chupeta e Canela. Quer dizer, é uma coisa assim que... Não tem explicação. Esportes Olímpicos. História. Tudo isso e muito mais, agora na TV Flamengo. E eu já começo o programa mostrando pra você como foi a primeira semana de treinamentos do técnico Jorginho com o time profissional. Na última semana teve gente chegando ao Ninho do Urubu. Olha ele aí, Jorginho! O novo comandante rubro-negro. E a chegada causou curiosidade entre os presentes. Opa! O que será que ele tá fazendo? O preparador? É, parece que ele já veio com tudo pro seu primeiro treino técnico. O olhar era atento. E ele cheio de planos. Vamos passar a palavra então para os comandados de Jorginho. E ganhamos também um grande profissional. Um cara correto também. Um cara que todos os clubes que jogou e trabalhou sempre teve sucesso. E na minha posição, uma posição que não é fácil jogar. Cara, eu acho que é uma motivação pra todos nós. Eu acho que é um ídolo. Acho que muita gente viu jogar. A gente fica feliz com a vinda dele. A gente espera que ele possa nos ajudar nessa nossa caminhada aí. Pra que a gente possa chegar e finalizar sair. Então, bola pra frente. Que o tempo não para. Não esqueça, reponha o rápido agora dos goleiros. É, e eles estão atentos. Olha só o gol. Mais um, mais um. Agora uma rápida pausa. E o que será que ele tá pedindo, hein? Posse de bola, né? Ele sabe da qualidade que o time tem, né? Dos jogadores que jogam ali no meio campo. Então a gente precisa trabalhar mais a bola. Tá certo, então. Podem continuar. Opa! Por essa, Jorginho não esperava. Tem reforço novo na área. É, e parece que ele está focado. Mais um querendo garantir uma vaga no time. A gente tá tranquilo. Acho que quem for entrar, como eu sempre disse, a gente tem um elenco bom, um elenco forte. Mas quem for entrar, for jogar, eu tenho certeza que vai ajudar o Flamengo. Alguém duvida? No rachão, antes da estreia, eles mostraram muita afinação. O técnico Jorginho entrou no clima e matou um pouquinho a saudade de vestir a camisa rubro-negra. Até que chegou a hora da verdade. Você vai ver agora alguns lances do 0x0 entre Flamengo e Boa Vista. E falando em Taça Rio, os meninos do Sub-20 também enfrentaram o Boa Vista no último fim de semana. Um volante moderno que sabe sair jogando com qualidade. Esse é Caio Quiroga. Ou não seria o camisa 8 do Mengão, um volante. Eu prefiro chamá-lo de meio-campista. A gente conversa muito sobre isso, então não rotula como volante ou meia. São meio-campistas ali que conseguem fazer essas funções. Eu procuro marcar e atacar. É o futebol moderno. Eu acho que no mesmo momento que perder, roubar rápido para tentar sair no contra-ataque. Eu acho que essa é a visão de onde eu jogo. Bem, o nome da posição é o de menos. Seja volante ou meio-campista, o certo é que o Caio joga muita bola. É, e foi ele quem abriu o placar contra o Boa Vista aos 5 minutos do primeiro tempo. Homem surpresa. Apareceu no ataque e balançou a rede. O Quiroga é um jogador inteligente que consegue aliar muito bem a parte técnica com a condição física dele. E vem evoluindo. E referências na posição não faltam para o jovem Caio, de apenas 18 anos. Perto de casa tem o Elias, tem o Ibson. E um pouco longe tem o Paulinho, o Ralf, né? E Ramires, esses caras assim, sabe? Ainda no primeiro tempo, o Flamengo teve mais chances de ampliar a vantagem. Mas o atacante Igor Sartori acabou ficando no quase duas vezes. Já na segunda etapa, o Boa Vista partiu para cima. E só não empatou a partida porque o goleiro Luan estava atento. Logo após essa bela defesa do nosso goleirão, o atacante Pedro entrou no jogo. E em seu primeiro toque na bola, o garoto fez 2x0 para o Flamengo. Resultado que acabou se mantendo até o final da partida. Na próxima rodada, o Rubro Negro pega o Bangu em busca de sua terceira vitória em três jogos na Taça Rio. E no nosso quadro, Flamília de hoje, uma família que esbanja talento no basquete Rubro Negro. Com vocês, Duda, Marcelinho e Ricardo Machado. Eu sou o Marcelinho, tenho 2 metros e 37 anos. Eu sou o Duda, no Alarmador, tenho 30 anos e 1,92. Meu nome é Ricardo, fisioterapeuta e jogador de basquete. E tenho 1,99. Começou com o meu pai e meu tio. Criaram esse interesse por jogar basquete. E eles começaram ali, já com 15, 16 anos, a jogar. E aí a gente foi criado já no ambiente de clube, vendo os jogos. Sempre esperando os intervalos para poder bater bola. Então é uma família que não teve muito para onde correr, não. Você acompanhar o teu irmão, assim, a gente acompanha a carreira desde o começo, né? Eu, principalmente, acompanho a carreira do Marcelo desde o começo. O Duda era muito pequenininho ainda, né? E a gente vê o quanto ele é obcecado pelo trabalho dele, né? O quanto ele é focado, o quanto ele se dedicou. Precisava de uma Olimpíada para coroar, né? Então, lutou tanto por isso. Foram cinco pré-olímpicos, né, Marcelo? E aí, no último, ele finalmente conseguiu uma coisa. Aquele dia foi um dos dias mais emocionantes para a família toda, entendeu? Que nem eu... Falar mais do jeito que foi, né? Acho que ninguém esperava, ninguém de fora se esperava que ele fosse fazer o que ele fez. Foi, inclusive, no dia do meu aniversário, esse jogo contra a República Dominicana. Eu pedi para ele de presente. Antes de começar o pré-olímpico, eu falei, que essa era a semifinal. E do jeito que foi, foi emocionante. Foi muito bom. Estar o tempo todo junto, o tempo todo no hotel. O meu companheiro de quarto nas viagens. O Ricardo está sempre com a gente também. Vou contar. Conta aquela Joinville que você estava... Que eu machucou. Essa de Jason. Semifinal. Semifinal do... Foi semifinal o quê? Do Campeonato Brasileiro de 2008, sei lá. Foi lá em Joinville. A gente estava 2x0. 2x0. Aí era uma sexta-feira, se eu não me engano. A gente almoçou e foi descansar para o jogo à noite. Aí eu estou eu deitado assim. O Marcelo foi escovar o dente, não sei o quê. Ele foi fazer alguma coisa no banheiro, que ele foi fechar a porta do banheiro. A cabeça bateu no negócio que pendura a toalha. E a cabeça veio para frente. Ele deu uma porrada com a porta aqui. Comecei a rir sem saber o que estava acontecendo. Só pelo barulho dele. O pior da história é o seguinte. Aí eu falei, Duda, para de rir, moleque. Ele está sempre brincando. Eu falei, para de rir, moleque. Vai lá e chama o Ricardo. Aí chega o Ricardo dando esporra. O que vocês fizeram? Vocês arrumaram? Falei, porra, meu irmão, já dei a porrada no negócio aqui. Você vai dar uns porra aí. Aí tive que ir para o hospital, tomar porta. Mas deu tudo certo. Acabou ganhando o jogo. Acho que quando fica adulto, você já tem uma compreensão melhor da vida, de tudo. Agora, quando é adolescente, assim, são vários conflitos internos e externos. E aí realmente eu brigava muito com o Marcelo, que praticamente é da mesma geração. O Duda, ele é mais protegido. Protegido agora, mas quando era moleque, ele dizia, moleque, vai lá pegar um misto para a gente. É assim. Tipo, meus pais iam sair para jantar, eu ficava em casa nós três e começava a chorar. Sem motivo nenhum, né? Começava a chorar. Não me deixa, pai, não me deixa. Era obrigado a fazer dois mistos quentes e dois sucos de laranja. Queijo derretido. Se não vier o queijo derretido, ia ter que voltar a fazer de novo. Duda, presta atenção. Perseverante, carinhoso, maluco. Estou sendo real, doutor? Você é meio maluco, hein? Isso é verdade. Só de falar isso, já dá bem a característica. E falando em basquete, o nome dele está na calçada da fama. O técnico do Sub-20, Chupeta, se emocionou ao relembrar seus diversos títulos. Legenda Adriana Zanotto A minha chegada no Flamengo, eu era treinador do GQA, da equipe adulta GQA. E um ex-amigo meu, Paulo Vitor Lewis, mais conhecido como boleta, me perguntou se eu teria vontade de trabalhar no Flamengo. Eu falei, pô, eu acho que é o sonho de todo treinador trabalhar no Flamengo. E perguntou para mim, mas só falou, é infantil. Se vai ser ladrão, estou dentro. Me fez uma proposta que era 50% do que eu ganhava no GQA. Aí minha ex-esposa quase me largou, porque eu falei, é duro. Eu disse, não, mas o Flamengo tem um amanhã. Eu sou Flamengo, vivo o Flamengo, expiro o basquete. E o Flamengo é uma grande porta, é uma casa fabulosa. Mas foi assim que eu vim parar no Flamengo. Em 97, o primeiro campeonato e nós fomos campeões. Onde revelamos alguns jogadores, como Olivinha, Gutenberg, que hoje figuram no basquetebol nacional. E com isso, minha trajetória no Flamengo foi crescendo. Todo treinador sonha de juro Flamengo. E eu, como era técnico da casa, dificilmente que eu tinha essa oportunidade. E em 2004 para 2005, houve uma mudança e o Flamengo estava no mau momento, financeiro no momento. Na época, ele não tinha como investir. E fizeram o convite, Paulinho, nós estamos precisando montar um time para ir para a Liga Sul-Americana e o Hospital Estadual. Não temos verba. Aí fomos para o Sul-Americano, passamos na primeira fase, fomos para a fase seguinte, a semifinal com o Cocodrilos. Vencemos a primeira no Rio, pedimos uma na desrogação e pedimos outra de três pontos. Era um time muito jovem. Resolveram manter esse grupo para o Estadual, onde uma grande força era a Telemar. O Oscar, o poderoso Telemar, tinha sido campeão brasileiro, a base da seleção brasileira. Fomos jogar a final com a Telemar num municipal lotado, onde, primeira partida, a Telemar abriu uma diferença de 25 pontos. Eu vim para cá, para o Flamengo, todo mundo achou que não dava mais. Até a minha ex-esposa falou assim, pô, só você acredita. Falei, não, nós vamos ganhar. Fomos para o segundo jogo, vencemos por dois pontos. Aí veio o terceiro, quando veio o terceiro, deixou o Flamengo chegar na final, casa cheia, grande, olha, você está me arrependo. Não tem como parar o Flamengo. E o time, a Telemar sentiu o baque. E vencemos a final por três pontos. Foi um delírio do municipal, que eu esperava, Davi e Golias, naquele momento. E dali começou a minha história no Flamengo. Eu fui ex-campeão, mas nesse meio tempo, teve o sul-americano e os brasileiros, no qual nós vencemos 2007, 2008, 2008, 2009. É, primeiro, o último do CBB. O Flamengo já tinha montado uma equipe e o nosso vice de finanças na época, José Carlos Dias, falou, pô, Paulinho, nós estamos precisando agora de um título nacional. Falei, pô, me dá um time. Aí, pô, veio os nomes, fomos vendo os nomes. Aí ele falou, tá bom esse grupo, eu falei, tá, mas falta um craque. O que você acha do Marcelinho? Falei, olha, é um bom reserva, né, brincando com ela, coisa e tal, aí encaixou. Né, na Fórmula Brasília, na final, foi 3 a 0. Não teve, sabe, nem como disputar o título com o Brasília. O time passou assim com uma autoridade de campeão. E no segundo ano, o Brasil se reforçou muito pra ganhar, aí o segundo, o título, eu fui meirei de beber. E foi aquela final fantástica dentro da arena, 19 mil pessoas assistindo, o ônibus chegando pra final, os carros todos com bandeira do Flamengo, foi um momento único. E quando terminando o jogo, com 17 segundos, nós já na frente, com a vitória garantida, você olha assim pro ginásio, vê todo mundo vibrando, passa a tua cabeça o seguinte, cara, fizeram muita gente feliz. Só ali dentro. Agora, imagina o Brasil todo. E ali foi a coroação do trabalho, junto com o Sul-Americano. porque é muito difícil ganhar da Argentina dentro da Argentina. E o time foi. Aí quando ganhamos dentro da Argentina, eu falei, pô, é quase uma missão cumprida. E aí passa um filme na sua vida, né? Eu saí de um time adulto, dirigiu infantil, acreditei na proposta, acreditei no Flamengo, nessa grande casa, onde todos querem um dia estar. e eu tive a felicidade de ficar seis anos no comando desse adulto e ganhar o ex-campeonato, ganhar o bicampeonato nacional e ganhar um Sul-Americano e dois mil Sul-Americanos. Olha, eu fiquei muito honrado porque eu estou lá do Canella, bicampeão mundial, nega campeão pelo Flamengo. Então, e ver meu nome do lado dele, e pô, realmente agora eu entrei pra história do Flamengo. E esse título ninguém tira mais da gente. Ainda mais se ainda na calçada da fama, hoje quem visita o Flamengo vê lá, Paulo Chupeta e Canella. Quer dizer, é uma coisa assim que não tem explicação. TV Fla agora vai pra um rápido intervalo, mas não sai daí não, porque na volta tem uma entrevista exclusiva com o zagueiro Renato Santos. Me conta isso, como que está sendo esses primeiros dias de treinamento com o Jorginho? É sempre bom, né, pro grupo, porque é um novo ciclo e cria essa expectativa em todos novamente, que tem a possibilidade de jogar. Então, isso dá um ânimo, renova as forças pra conseguir o seu espaço e isso começa ali desde os treinamentos. rubro negro de verdade compra produtos licenciados do Flamengo. São copos, kit churrasco, linha infantil, bonés, camisas oficiais e muito mais. Produtos originais do Mengão pra você, que é rubro negro da cabeça aos pés. E é claro, você encontra isso tudo em todas as lojas oficiais do Flamengo. Então, se você é rubro negro de coração, vista-se com orgulho. Adquira sempre produtos licenciados do Flamengo. Pirata, tô fora, só usa o original. Já pensou em ser sócio do clube mais querido do Brasil? Ser sócio do Flamengo é a sua oportunidade de fazer parte da história dessa nação. Venha desfrutar das vantagens exclusivas do clube. Escolinhas com os mais variados esportes, estacionamento, salão de festas, academia, bilheteria exclusiva, parque aquático e muito mais. Tudo isso à sua disposição. E com uma vista incrível para a Lagoa Rodrigo de Freitas. Venha fazer parte dessa história você também. Seja sócio do Mengão. Acesse o site e seja sócio do Flamengo. Flamengo! 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 A TV Flá volta do intervalo direto aqui do Parque Aquático da Gávea para apresentar a você um dos maiores orgulhos da natação rubro-negra. Esse é Thiago de Castro. Tem 33 anos e nada no Flamengo desde 2009. Eu não paro. Nunca. Eu também tudo é possível. O Thiago tem síndrome de Down e começou a nadar com 4 anos de idade. Graças à natação, ele já conheceu 5 países e foi campeão mundial dos 400 metros nado livre no ano passado. Não, ele é um campeão, ele é muito dedicado, muito focado no que é aquilo que ele quer, né? Ele quer ser campeão, já é campeão mundial, mas sempre está querendo melhorar cada dia que passa. Então, uma pessoa muito focada e muito dedicada nos treinos. O Fernando, ou Fernandão para os íntimos, é o técnico do Thiago. Eu amo um dos dias de pessoa. Quer dizer, eu amo muito o Fernandão. Como é que é a relação de vocês? A relação minha com o Thiago é como se fosse pai e filho. O Thiago, para mim, eu considero só ter um filho, mas ele é o meu segundo filho. É uma relação muito amorosa, muito afetuosa entre eu e ele. É uma pessoa nota 10. Fiquei emocionado escutando o seu técnico falando isso. Eu fico. Eu sou o segundo pai. Nosso repórter Mauro Petti conversou com o vice-presidente de administração e do flagávia Cláudio Prakovnik. Acompanhe agora como foi essa entrevista exclusiva. É um prazer enorme, uma satisfação grande por ele estar aqui prestando contas e tendo essa oportunidade de se comunicar com o associado e com o torcedor do Flamengo. São quase três meses de Flamengo. O que já deu para fazer durante esse tempo? Olha, a gente na área de recursos humanos começou a preparar melhor a folha do clube para que a área de recursos humanos se torne um centro de inteligência, forneça informações estratégicas para o clube para suas decisões. Eu diria que na área de administração nós fizemos uma bela revisão dos processos de compras do clube nos fornecimentos, no relacionamento com os fornecedores. Também na Gávea a gente está muito preocupado com os recursos tecnológicos. a gente encontrou uma situação muito precária. Uma série de problemas que a gente encontrou e que a gente já está consertando e já está resolvendo esses problemas. Você tem sentido que no Flamengo o sócio está mais feliz? Como é que está a relação com o sócio? Eu acho que o sócio está mais feliz e a gente tem que se comunicar ainda melhor com ele. Acho que uma mudança que a gente fez desde que assumiu é que a gente está se comunicando bem. É uma coisa que a gente tem que estar sempre se aprimorando efetivamente. a ouvidoria hoje em dia se dá o trabalho de responder a cada demanda dos sócios. A cada pergunta a gente está disposto a aprender com o sócio e tentar melhorar. Como você acha que dá para valorizar os espaços da sede social que é uma sede bonita, grande, mas que dá para valorizar mais um pouco aquilo ali? O que a gente tem feito é chamando as pessoas que utilizam esses espaços e renegociando esses valores. Por exemplo, tínhamos um evento de rugby agora no Flamengo. No ano passado foi cobrado 25 mil reais para esse espaço. Nós cobramos 65. É o justo. Talvez a gente possa até ver cobrar mais. Quanto mais a gente for melhorando a sede social, a gente vai poder cobrar mais. Mas só aí já é um ganho enorme. E agora indo para o CT Jorge Elá, o famoso Ninho do Urubu, você é responsável pela manutenção do CT. O que você pode dizer como está a manutenção hoje? É, no CT, a responsabilidade da vice-presidente de administração é exclusiva quanto a manutenção. O que a gente tem buscado fazer é melhorar os campos. A gente adquiriu um novo trator agora para cuidar dos campos. Só tinha um trator no clube. E evidentemente que um trator para dar conta de todos aqueles campos ele vivia enguiçando. O que a gente contratou também agora foi um agrônomo. O Flamengo não tinha um contrato permanente com um agrônomo. Estava devendo alguns agrônomos e acabou que não havia um cuidado nem com esse campo nem com o campo da gávea. Então agora existe um cuidado com esse campo. Existe um agrônomo responsável que tem cuidado e dado para o Flamengo a prescrição de como cuidar desse campo adequadamente na parte de irrigação, na parte de combate às pestes, da grama e tudo mais. Cláudio, agora para encerrar, na sua opinião, qual a principal mudança que a atual gestão trouxe para o Flamengo em termos comportamentais? Olha, além da austeridade financeira que é um princípio do qual a gente não abre mão, a gente efetivamente está arraigado da responsabilidade fiscal e financeira. A principal mudança seja no âmbito cultural, comportamental, cultural. O que existe hoje em dia no clube e o que a gente quer trazer é a ideia de que não importa a origem, não importa a antiguidade, somos todos rubro-negros e, portanto, amigos, hermanados pelas cores vermelho e preta e todos os sócios são iguais e merecedores do mesmo tipo de privilégio e de direitos. O clube abre na mesma hora para todos, fecha na mesma hora para todos. As pessoas que têm acesso ao clube são as pessoas que são portadoras dessa carteira. Não existe benefícios, privilégios. O maior privilégio que a nossa gestão sente ter é o privilégio de poder servir ao clube. A gente tem certeza que esse tipo de comportamento, essa visão para pautar toda a nossa gestão. Bom fim de treino aqui no Ninho do Urubu e aqui do meu lado o zagueiro Renato Santos. Tudo bem? Tudo bem. Me conta isso, como que está sendo esses primeiros dias de treinamento com o Jorginho? É sempre bom para o grupo porque é um novo ciclo e cria essa expectativa em todos novamente que tem a possibilidade de jogar. Então isso dá um ânimo, renova as forças para conseguir o seu espaço. Isso que eu ia perguntar, dá uma motivação extra então? Dá sim, porque você vê uma possibilidade de você jogar. quando um determinado treinador já tem os seus jogadores já em mente, o pessoal que está de fora isso dificulta um pouco, mas que é uma coisa natural do futebol e com essas mudanças assim você tem um ânimo a mais. E teve algum pedido especial dele? O único pedido é para acreditar no trabalho dele, como nós também pedimos para ele acreditar em nós jogadores. Você chegou aqui no Flamengo em setembro de 2012. Nesses seis meses, como que você, se você tivesse que fazer uma avaliação sua, o que você teria para falar? Para falar de mim, assim, eu procuro sempre me dedicar ao extremo nos treinamentos. Sempre estar jogando todo jogo como se fosse uma final. E nesse tempo que você está aqui, teve algum momento marcante? Qual foi o momento mais inesquecível para você? Acho que foi a minha estreia contra o Corinthians no Pacaembu, no jogo do Campeonato Brasileiro, que eu acabei fazendo um gol. Saímos derrotados, triste, na parte do resultado do jogo, mas saí feliz porque na minha estreia eu pude fazer um gol e a minha esposa não tinha acabado de descobrir que ela estava grávida. Então, juntou isso e foi uma felicidade imensa. Vestir a camisa do Flamengo tem um peso maior, né? É verdade isso? A imprensa cobra mais? A torcida cobra mais? Como que é isso? O Flamengo é um clube fora do normal no Brasil. É um clube que está acima de todos em termos de torcida, de história, né? Mas, para mim, a maior cobrança é de mim mesmo. Eu me cobro ao extremo, mais que torcedor, mais que todo mundo. Vem aí, Copa do Brasil, brasileiro, até onde você acha que o Flamengo pode ir nessas competições? O Flamengo pode chegar em todas as decisões, né? Mas isso vai depender dos jogadores que estão no Flamengo. Porque o Flamengo é um clube que tem que estar sempre brigando por título. Porque, como eu falei, tem uma grande história, tem uma grande torcida e o jogador tem que fazer por merecer estar aqui. E agora, em 2013, tem uma mescla, né, de jogadores mais novos com jogadores mais experientes. Você acha que isso é importante para o time? Isso é muito importante. Mas eu falo assim, porque eu já estive, né, do lado de estar num time profissional com jogadores experientes e o novo. Mas a responsabilidade é dividida igual para todos. E você falou que você é muito crítico. Tem alguma coisa, a principal coisa que você acha que você precisa melhorar ainda um pouco? Ah, muita coisa, né. Eu me espelho muito no Thiago Silva, que é o meu grande ídolo, que hoje está no PSV. E eu vejo que ele é um zagueiro muito rápido, técnico, né, que orienta bastante os companheiros. Então, eu procuro estar todo dia, estar melhorando a minha velocidade, minha recuperação. Porque isso, hoje, o futebol é muito dinâmico, exige muito da parte física. Então, a maior cobrança minha é na parte de agilidade e a parte técnica. Bom, queria agora para a gente finalizar, então, que você mandasse um recado para toda a torcida rubro-negra que está te assistindo. Queria mandar um abraço a todos, que todos acreditem no time do Flamengo, que todos vá ao estádio e incentivem os jogadores, porque com a torcida ao nosso lado e o jogador com a maior vontade, com a maior disposição, essa junção desses fatores, só quem tem a ganhar o Flamengo. Então, desejo um abraço a todo mundo que acredite no nosso trabalho. Bom, e a TV Flá de hoje vai ficando por aqui. Eu me despeço com o Renato Santos do meu lado e não antes, sem fazer aquele meu convite para você que quer acompanhar o seu clube do coração a qualquer hora. Vai lá no YouTube, youtube.com.br ou no Facebook, facebook.com.br Flamengo Oficial. Deixa lá sua crítica, sua sugestão e na semana que vem eu te espero para mais um encontro aqui na TV Flá, a TV mais querida do Brasil. A TV Flá, a TV, 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 Obrigado.